Minha história tem uma íntima relação com as coisas, com os seres. Da comunidade que eu nasci, chamada Canaã. Lá, passei o tempo nadando nas lagoas, pescando nos rios, nas casas de farinhas, dançando quadrilhas juninas, produzindo coreografia nas escolas e nas igrejas, coreografia exército religiosas. Essas experiências foram significativas para a construção da arte, de uma arte espiritual e orgânica, para a minha sensibilidade, comigo mesmo e para com os outros. Essas relações contribuíram de forma significativa para o entendimento de uma vida profissional na área de educação física, sobretudo nas linguagens e códigos. Ser professor, sobretudo, da educação física escolar, é perceber no cotidiano da escola as questões que afetam os alunos, as questões sociais, cognitivas, as questões afetuosas, é perceber e tornar-se amigo desses meninos e dessas meninas na escola, é conhecer a sua realidade, é estar junto, é favorecer um ambiente amigável, é possibilitar a esses meninos uma leitura da realidade social que cada um vive e convive no cotidiano. Pensar em uma nova proposta pedagógica, onde o currículo tradicional toma destaque, sobretudo nas aulas de educação física, onde o jogo de bola é o centro principal na discussão, é um desafio, diria até um martírio pedagógico. No entanto, lançamos sim a esse novo desafio, criamos as possibilidades, ressignificamos as práticas pedagógicas no centro da escola, trouxemos para o centro o que chamamos de poemas pedagógicos, trazemos os alunos para o centro da discussão, trazendo sempre a arte como a possibilidade, como o caminho pedagógico, como o caminho poema para essa nova possibilidade. Para o entendimento desse fazer pedagógico e artístico, se fez necessário transitar em outros espaços. Minha participação em congresso foi um dos caminhos significativos nessa prática de ensino. Conversar com outras pessoas, socializar minha prática de ensino, ouvi-las, entender e compreender, de certo modo, as práticas que são realizadas em outros espaços, foi um achado significativo nessa logística pedagógica. Nesta trajetória, as comunidades rurais também ganham destaque. visitar pais e mães de alunos, moradores, perceber as suas necessidades diárias, entender seus valores, seus gostos, os símbolos que circulam nas suas casas. Perceber também que o sorriso, muitas das vezes é o pão de cada dia, fez de mim um profissional humano. A possibilidade é essa que tornou-me cada vez mais capaz de receber seus filhos e filhas no cotidiano da escola e possibilitar a cada um uma educação física de qualidade. O Festival de Arte foi uma experiência única para a nossa escola, para os nossos alunos. Ele nos favoreceu um novo meio de pensar a educação física, que não é só através de esporte físico, mas sim de novas modalidades artísticas, como a música, a dança, a pintura. Isso nos favoreceu um novo meio de conhecimento. É como a gente sabe, os governos futuros estão querendo acabar com algumas disciplinas. E a arte está envolvida nisso. A arte é nossa vida, nossa cultura. Então, esperamos que o Festival de Arte seja um meio da gente pensar que a gente pode viver dela, não é uma coisa desnecessária. Então, foi muito bom para a nossa escola, foi muito bom para os alunos e a gente aprendeu bastante sobre isso, sobre o Festival. Foi tudo ótimo. No ano de 2015, eu fui aluna da Escola Padre Rodolfo, onde sempre tive em mente que a educação física seria somente jogar bola e praticar outros esportes na qual a educação física abrange. Junto com o professor Vitor, ele nos trouxe outra proposta totalmente diferente, que foi a arte, junto com dança, teatro, pintura. E foi onde eu tive outra concepção, uma concepção totalmente diferente da que eu tinha antigamente, porque alguns professores sempre puseram em prática e sempre nos repassaram que a educação física seria somente jogar bola, rede de bola, futebol. Esses esportes... E tornou-se enriquecedor para mim e acredito para outros alunos, porque eu, como artista, eu consegui ter outro pensamento, outra visão sobre a educação física. No dia da realização do Festival, vendo os meus colegas preocupados com maquiagem, com figurino, com som, iluminação, essas coisas, foi algo legal, porque é algo do colégio, algo que nunca tínhamos vivenciado, até porque seria o primeiro festival da Escola Padre Rodolfo, e a gente percebendo as pessoas passando, olhando, expondo suas concepções sobre o que estava sendo apresentado, foi muito legal, muito legal. Eu sou a professora Ana Nunes, da Escola Padre Rodolfo, leciono língua portuguesa, e tenho observado que as aulas de educação física mudaram bastante de alguns anos para cá. As aulas de educação física eram baseadas apenas na prática de futebol, de alguns esportes, mas nunca nada associado à arte, e muitas vezes limitada por conta do espaço da escola. A ideia do Festival de Arte veio como uma intervenção da área de linguagens e códigos para trazer uma veia artística para a arte. Já que o professor de educação física tem essa veia artística com a questão do teatro, da dança, então nós nos mobilizamos na área, cada um ficou com uma modalidade artística, como a dança, o teatro, a música, para que fosse desenvolvido esse projeto e apresentado na praça. Foi muito importante a interação dos alunos, a participação deles foi muito boa, tanto que motivou muito os meninos na sala de aula em questão do interesse. Eu, particularmente, fiquei com a modalidade de música, então eu tive que promover ensaios de música com os meninos, oficinas de música, e é tanto que houve muita interação deles, a cooperação, a união deles também para que esse momento acontecesse, até o resgate de um aluno que queria desistir e esse menino foi quem mais protagonizou na sala, tanto que fomos vencedores nessa modalidade de música. Bem, falar desse projeto desenvolvido pelo nosso querido professor de educação física, o Francisco José, carinhosamente conhecido como professor Vitor, na escola Padre Rodolfo, ele vai de encontro ao que hoje a escola vem trabalhando, vem desenvolvendo, que é a política da escola, que na verdade é o contexto político da escola. A escola se reflete em cima dos seus currículos, em cima do seu projeto político, pedagógico, em cima das diretrizes, das matrizes curriculares, mas existe uma nova proposta, principalmente quando a gente traz o professor pesquisador, o professor que se preocupa com a sua formação. Nesse processo, o professor Vitor está sendo um protagonista dentro de sua estrutura pessoal, como docente, como querer crescer na profissão, bem como participando de uma nova estrutura escolar, de um novo currículo. Sendo assim, ele trouxe para a escola esse projeto chamado Corpo Arte nas aulas de Educação Física, como processo coletivo de uma nova proposta de trabalho em sua disciplina. quando a gente conversa sobre esse projeto na escola, a gente conversa também com a nova perspectiva de um novo aluno, de um novo discente, até porque essa conjunção entre esse professor pesquisador e essa nova proposta de um novo aluno, ela vai necessariamente desencadear em alguns questionamentos, como algumas quebras de paradigma, porque a escola sempre foi foi aquele espaço formal, disciplinar, onde não se pode pensar diferente, e essa proposta do professor Vitor, ela trouxe um novo olhar, uma nova ação. é? E aí Obrigado.